Sejam bem-vindos! Eu sou a Vivi da Pets Laços e hoje vamos fazer um fuchico pet com passa-fita. Muito fácil de fazer, você consegue reaproveitar pedaços de passa-fita que você tem aí. Então, acompanhe o vídeo até o final comigo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo para ajudar o canal. Vou começar aqui mostrando para vocês esse daqui é o passa-fita, a gente cortou em 7 cm e o elástico odontológico. O passa-fita é o de 22 mm, tá? Aqui a gente vai passar na maquininha, ó, vou mostrar aqui, a gente vai passar o nylon 0,35 e vou colocar o elástico odontológico. Vou mostrar para vocês como eu coloco. Eu passo ele aqui, ó, puxo o nylon, a ponta do nylon para frente e eu deixo ele colocado assim na maquininha, fica mais fácil de passar a fita, tá? Então, aqui a gente já vai vir, ó, tá aqui, eu vou dobrar ele assim no meio e ele vai ficar com uma ponta aberta e uma outra fechada e a gente vai posicionar ele assim em pé, ó, tá? Então, a parte aberta a gente vai começar já colocando na maquininha e frisando ele assim em pézinho, tá? Então, vamos lá. Aqui, então, não tem segredo, é só frisar e fechar a maquininha. Aqui você pode ajeitar, centralizar e aqui a gente já vai dar os nozinhos, tá? Ó, puxo a ponta, vou passando ele aqui por dentro três vezes, puxo bem para ele poder ficar bem seguro, bem durinho ali e o nylon não ficar solto, né? Não ficar o elástico solto ali no nosso fuchico. Então, eu faço de novo, puxo bem. E se você quiser ser membro do canal, clique aqui embaixo, vai ter um botão para você clicar e ver todas as vantagens que você pode ter aqui com a gente no canal, tá bom? E se você ainda não deixou o seu comentário, deixe aqui embaixo. Eu amo ver o comentário de vocês, fico esperando os comentários. E não esqueça de compartilhar o vídeo, tá? Ajuda muito o canal. Segue a gente também lá nas redes sociais. Clique aqui embaixo na descrição que vai ter o link das redes sociais, tá bom? Aqui, pessoal, agora eu só vou ajeitando ele mesmo. Puxo o elástico lá para trás. E aí, aqui, a gente só vai arrumando mesmo para ele ficar com o formato do fuchico, tá? Esse material é o material mais durinho, né? O passa-fita é bem durinho, então fica fácil de trabalhar. Você vai ter uma facilidade de fazer com o passa-fita e fora que fica lindo. Ficou bem redondinho, fácil de fazer. Faz você aí também. Olha, eu vou pegar um strass, tá? Esse daqui é da manta de strass. Eu cortei quatro strasszinhos, quatro bolinhas, tá? E aqui, eu já tirei o excesso do nylon. Vou colocar ele aqui bem no meinho, ó. Coloquei aqui, passei cola, né? Cola quente. E grudei ele aqui. Vou mostrar outras cores que eu já fiz aqui também de fuchiquinho, ó. Esse daqui, ó. Olha que lindinho o elástico. Eu coloquei uma coroinha aqui na frente, ó. Esse daqui também, ó. Vou colocar todos aqui juntos, ó. Pra vocês verem. Então, se você ainda não assistiu, tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer aquele passa-fita, né? Aquela gargantilha de passa-fita. Então, clica aqui em cima pra você assistir e ver lá. Eu já mostro que tem várias cores de passa-fita que você pode achar no mercado. Então, você pode utilizar também pra fazer o seu fuchico. Aqui também é a nossa peça finalizada. Esse fuchico fica uma graça, tá? Com passa-fita. E fora que é muito fácil de fazer. Faz você aí também. Deixa aqui no comentário o que você achou, tá bom? Quero agradecer vocês que ficaram comigo até o final do vídeo. Muito obrigada. Espero vocês novamente no próximo vídeo, tá bom? Um beijo. Se você quiser ver mais, clique aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.